Deus salveu, mas é uma disciplina hoje Deus salveu pra outra mulher que eu proposto que é você Deus salveu pra mim, diga pra ela Ele disse, não sei se tem homem pra tua casa, mas se não tiver Tu vai levar o homem pra casa hoje, pega aqui na igreja Assim Jesus chegou Oh glória, tu vai mexer Deus salveu, pode começar com a dica Leva o homem, porque o homem é a minha presença que está indo contigo Assim Jesus chegou, você salveu Você salveu Assim diz o Deus Altíssimo Altíssimo De volta a nome da glória é a minha igreja